E direto aqui do Café Vogue, a gente vai mostrar o quanto a Neiva é saudável e fit, e o quanto eu sou toda errada. Não, não, tu não é toda errada, ela se deu, ela se deu uns prazeres pra alma. Ai, eu tô. Não, mas olha a coincidência, que no último programa, eu também estava comendo coisinhas assim, incluso lactose, fazendo toda a linhazinha assim, naturalista. Novamente, hoje eu estou comendo açaí com banana. Quer dizer, também não é uma coisa assim, sabe, tão... É calórico, né, açaí com banana, né? Não, mas é saudável. Mas é saudável. Pelo menos é a moda, né, dizer que é saudável, que no verão se come açaí, que quem malha tem que comer açaí, enfim, essas coisas... Tu malha? Malha, com muita perdiça. Tu malhava, Neiva! Gente, eu malha ainda, mas olha, eu consigo matar, o máximo que eu consigo fazer... Tu mais mata do que malha. Mais mata do que malha. E outra coisa... Ou pelo menos tu faz alguma coisa. E assim, ó, das duas vezes por semana, é raro eu conseguir fazer duas vezes por semana. Normalmente eu fico numa só. Só não posso desistir, né, porque eu tenho que dizer que eu continuo malhando, e pra mim saber que eu tenho que malhar. E agora eu vou dizer o seguinte, quem quiser saber todos os segredinhos dela, ó, de beleza, vai ter que assistir o nosso novo programa, o Agenda da Outra Semana, na segunda-feira, não é, Neiva? Na segunda-feira eu vou estar lá. Tu promete que tu conta tudo? Na segunda-feira eu vou estar lá. Vai. Vou estar lá pra gente poder conversar. Vai estar bem linda lá e vai nos contar todos os segredos, o que que ela faz pra ser tão linda assim. Tu jura que tu conta? Se vocês verem aqui no café, eu conto. Vai ser a troca, né, Neiva? Vai ser a troca, você tem que prometer que vão vir aqui, né? É, Neiva, e amanhã a gente começa essa nova jornada com esse novo programa. Vai ser maravilhoso, né? Quero dizer pra vocês que como a gente vai ter assim, ó, muitos assuntos de comportamento, a Neiva, claro, ela já sabe que ela sempre é minha convidada, e a gente vai conhecer aquele lado B, aquele lado C, da Neiva. Ou seja, nós estamos agora com a Ana Maria de Porto Alegre, gente. Nós vamos estar com a Ana Maria aqui de Porto Alegre. Não, eu não tenho essa pretensão, eu tenho muito o que aprender. Não, tu só não tem essa pretensão porque não é a Globo, né? Mas a gente vai assim... Não estamos lá no São Paulo ou Rio, porque senão tem que ir. A gente vai se puxar, não é, Neiva, pra trazer um produto de qualidade pra vocês, de entretenimento, não é? Eu acho que vai valer a pena nós termos esse programa. E principalmente, não é, Neiva, de coisas que estão ao nosso alcance. Que é aqui, né? Sabe o que muitas pessoas dizem? Muitas pessoas que falam que veio o nosso programa, que te veem, que adoram, eles dizem que adoram ver o Canal 20, porque o Canal 20 é daqui. Às vezes passa pros outros programas, tem tanta porcaria por aí, ou coisas até que não interessam pra gente. Sabe, tem um monte de programas que pode ser bom, mas não interessa pra ti. Mas então também é o nosso alcance, não é? Exato, então, sabe, eu acho muito, muito gostoso as pessoas estarem voltadas pra ver as coisas locais. Então prepare-se assim, ó, porque vocês vão ver os melhores profissionais, papos gostosos. Aproveitar aquela e como vai falar. A gente vai aprender muita coisa, não é, Neiva? E vamos ter, assim, é, vai ser muito legal. Vai ser muito bons, eu acho que sim, eu acho que vale a pena. Todo mundo vai aprender. É. Eu mesma, tem assuntos ali, pessoas que o médico... Não, e eu não posso ir, assim, pra um programa sem levar os meus queridos, assim, né? Meus grudes. Os grudes, os anos, né, que você acompanha. Então, assim, ó, na segunda-feira da outra semana, Neivinha tá comigo. Né? Vamos ver essa nova fase. Vamos espremer tudo. Vamos ver essa nova fase. Daí ela vai dizer se foi bom, assim, como eu digo, toda semana aqui do café. Olhem aqui. Bom, vamos agora pra minha comidinha, que é um strudel, que todo mundo sabe que é o melhor de Porto Alegre, com sorvete. Cheio de frutinhas. Não, ele sempre é lindo, né? Cheio de frutinhas. Não é? Chegou hoje, de tarde, o strudel quentinho. Quando chegou, aquele cheirinho, assim, assadinho, massa, eu tive que resistir pra não comer. É servido morninho, né, com sorvete, fica maravilhoso, né? Também tem gente que gosta com chantilly, mas eu adoro com sorvete. Até que horas o shopping fica aberto aqui? É às 10 da noite. Dá tempo. Dá tempo de você sair de casa e vir comer o strudel. Não é, Neiva? Dá tempo. E pra quem adora comer açaí, porque, assim, eu acho que açaí tu tem que gostar, né? E eu, assim, eu, por exemplo, tentei comer açaí algumas vezes por aí. Até comia, porque todo mundo comia. Mas agora, não sei se porque agora eu tenho aqui, e esse aqui é batido com banana. Ele tem banana. Ah, também a gente serve junto granola, pra quem gosta de botar, pra ficar bem linda. Tá muito saudável. Pra ficar linda e saudável, assim, tem bem granola junto. E eu não sei se porque esse aí aqui é batido com a banana junto, então ele fica maravilhoso, sabe? Não sei, ele fica agradável, ele fica gostoso de comer, ele fica uma textura boa. E eu tô adorando comer açaí. E é uma refeição também, quase, né? Um açaí. É. Muito bom. E a consciência fica limpa. A consciência fica limpa. Pois é, então vem limpar a sua consciência aqui. Ou então sujar, como eu sujo. No Café Vogue, dois Café Vogue. Um shopping total aqui no segundo piso. E também do lado contrário da praça de alimentação. E também no shopping, no Praia de Belo Shopping. Terceiro andar, dá tempo ainda, dá pra vir correndo aqui no shopping. E temos semana toda pra vocês irem lá nos ver. É. Semana toda estamos. Semana que vem a gente se vê direto aqui do Café Vogue.